Fala galera, beleza? Jornalde, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, cês tá ligado aí, véi? Que o Seb lançou um outro de dois lá no Discord lá, véi Que vai ter, essa semana vai ter outros spoilers, né, véi? Outros spoilers a semana toda, véi Então, véi, todo dia vai ter um spoiler de novo Algo diferente que vai sair aqui no jogo aqui, né, véi? Novidade que vai sair aqui no jogo aqui, né, mano? Bom, eu acho que amanhã... Ontem já começou os spoilers, galera Cês viram, é... Vai lá no meu último vídeo que eu postei hoje aí, mano Quer dizer, o penúltimo, né? Que tá aí no canal aí, mano Que é o novo personagem, o novo personagem masculino, galera Cês vão lá, pra quem não viu ainda, vão lá conferir lá, beleza? E vai tá cheio de novidades essa semana aí, galera Todo dia vai ter spoilers, né, acho que vai ter até um dia Que vai ter dois spoilers, tá ligado, mano? Ih, ele falou que vai ter oito Oito spoilers, galera, mano É muita coisa, tá ligado? Essa semana vai ser cheio de novidades Que vai vir pro rebaixar de Brasil Ou pro outros jogos também, né? Não sei Mas vamos ver aí também, né, galera As novidades Caso saia alguma novidade aí, todo dia aí Pode ter certeza que eu vou estar fazendo o vídeo aqui pra você Pra você estar dando uma olhada no... No... Na novidade, né, mano? Toda vez que você alguma novidade Eu venho aqui e comento com vocês, beleza, galera? É... Então pode ficar preocupado, velho Tô lá no grupo do Discord Dá qualquer coisinha no Instagram Tudo, tudo Qualquer coisa que a gente soltar Eu trago aqui o vídeo pra vocês, beleza, galera? E... É com vocês, galera O que vocês acham que é esses oito spoilers? Esses oito spoilers que estão por vir aí, mano Esses... Esses negócios aí Do jogo Pô, mano, eu acho que a primeira já veio ontem, né, velho? Foi a... Do carinha lá, do personagem masculino Eu acho que também da personagem feminina também, galera Eu não sei se vai entrar carro novo Eu também acho que a do Elite Motovlog também Da do Elite Motovlog Do Carlos de Bacheline Que a equipe dele tava trabalhando nesses jogos também E aí, galera O que vocês acham que é... Que mais que é aí, mano? Acho que vai ter muita novidade Acho que vai vir coisa nova Por causa de rebaixão ali também, mano O rebaixo de Brasil Vai vir muita coisa nova aí, galera Mano, então fica esperto aí, velho Vou deixar alguma coisinha Eu venho e gravo o vídeo pra vocês, beleza? Não se preocupe Que eu vou postar tudo aqui pra vocês Quando eles saem, beleza? É a primeira mão que eu trago pra vocês, beleza, galera? É isso aí, velho O que vocês acham que vai vir aí nesses outros spoilers? Quais são esses outros spoilers? Eu já acho que é coisa sobre eles de Motovlog De a nova rua lá, né? É... Do Carlos de Bacheline também Acho que eles tão já mexendo no mapa aí, né, velho? Sabe que já ficou pronto? O mapa? Ataliação? Não sei, velho É, galera Então vamos esperar aí, mano Já viu o personagem masculino Já viu a... Mano, falta quatro Falta quatro coisas, mano Acho que é isso aí, velho Sério, galera Mano, tô muito... É isso aí, galera Tendo lá que essas novidades Esses spoilers aí Que estão aí Esse aí, galera O que você acha que é? Comenta aí nos campos de comentário aí O que você acha que é Que essas novidades que o Seb falou, mano Que eu vou estar lendo os comentários Eu sempre leio os comentários E eu vou estar dando coraçãozinho Antes que a gente estiver comentando o que é, beleza, galera? O que você tem que olhar os comentários Eu só não dou coração e respondo, mano Porque é muito corrido pra mim, beleza? Mas eu vou tentar aí Tá aí Tendo os coraçãozinho respondendo vocês Mas eu sempre tipo notificação lá Eu sempre dou uma olhada rapidão lá Eu sempre dou uma olhada rapidão nos comentários Mas se você tiver alguma coisa pra falar comigo É só comentar aí, mano Eu não vou estar respondendo Vai depender da... Vai depender do comentário Mas tem hora que eu respondo mesmo Porque eu tipo não tenho tempo Mas eu vejo Eu vejo esses comentários É isso aí, galera, mano Comenta o que vocês acham O que que é Eu acho que já esses... Eu acho que essas coisas Sobre o Elite Motorblog da Nova Deu uma rapinha lá, né? É também do... Personagem feminino, né? Aqui do jogo aqui também Sobre o caso de Baixão E esse personagem novo, mano Que a esposa do Cébis soltou Essa esposa do Cébis tá planta, né? Pegando tudo que o cara faz, véi Se é louco, galera Então, galera Se você gostar de dizer aqui, mano Já vai metendo seu like ainda, véi Se você tá ligado que é dois vídeos por dia Aqui, né? Às meio dia Às de sete horas aqui no canal Beleza, galera? Então é isso aí, galera Se você gostar de dizer aqui, mano Já vai metendo seu like ainda Vai se inscrever no canal E ativando o sininho Da notificação Porque tá saindo de todo dia Ou quase esse canal, né? E também passa também Na minha rede social Seja também Seja na descrição do vídeo Passa, seja lá E muito obrigado Pra quem assistiu Até o final Valeu, é nóis E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho